Estamos aqui para mais um vídeo e hoje temos um convidado muito especial, meu camarada Henrique da Blacker Lotus está aí comigo, como é que você está Henrique? Estou ótimo Tiagão, muito obrigado aí pelo convite, estou mais do que empolgado e feliz por estar falando aqui com os pistolas. Eu fico muito feliz também, eu convidei o Henrique justamente hoje para a gente trocar um assunto, ele falou sobre pistolas né, e a gente vai fazer hoje um top 3 né, de cada um, quais são as cartas mais odiadas no Magic the Gathering, que deixa a gente mais pistola, e eu convidei o Henrique justamente por ele ser um cara que ele produz muito conteúdo de top né, top 10, eu curto muito os vídeos de top 10 do Henrique, inclusive ele fez um lá que é um dos que eu mais curto, que é o top 10 fractis né Henrique? Caraca, bom demais né, esses vídeos tribais são um dos meus favoritos cara, porque eu sou fanático pelas tribos dentro do Magic. Sim, eu adoro, você traz assim muitas curiosidades né, como mecânicas, às vezes até coisas que tiveram no Magic hoje não existem mais, então para vocês acompanharem, obviamente o link do, tanto do canal do Henrique como das redes sociais vão estar aí na descrição, deem um pulinho lá, que vai, acompanha esse conteúdo que eu particularmente gosto bastante, mas vamos hoje falar sobre cards que nos deixam pistola, Henrique, antes da gente começar nosso top 3, existe alguma coisa assim no Magic, como um todo, que te deixa muito pistola, assim, talvez uma mecânica, ou um tipo de postura de jogadores, alguma coisa que te veja a mente, que te deixa meio pistola? Cara, é, assim, acho que isso incomoda muita gente na real, eu, quando eu tô jogando, eu sou uma pessoa um pouco assim, afobada de certa forma né, tipo, eu quero que as coisas aconteçam rápido, então assim, cara, você quer me tirar do sério, quer me tirar do sério, é só enrolar brother, na moral, eu rouo a mesa brother. O famoso slow play. Nossa, slow play, meu amigo, meu amigo, eu já abraço o Judge se o cara começa a fazer slow play, eu não aguento brother, eu não aguento mesmo, cara, nossa, isso, eu acho que é o que me tirou do sério, at all. Sim, sim, eu imagino o quanto isso deva ser ruim, é, eu sou um cara que no começo lá do Magic, assim, quando eu comecei a jogar em loja na real, era um cara muito lento e eu imagino que isso deixa, realmente deva deixar as pessoas muito chutadas. E vocês que estão assistindo aí, já aproveita pra deixar nos comentários qual é, o que tem, existe no Magic que mais te deixa pistola, pode ser uma mecânica, uma carta específica, ou mesmo uma ação, o começo que o Henrique falou né, de slow play. Mas, vamos começar o nosso top 3, eu trouxe uma carta que, ela é um pouco antiga, eu não lembro exatamente quando foi a última vez que ela foi reprintada, mas eu lembro muito bem, claramente Henrique, de alguns amigos meus jogando com essa carta e o quanto ela me irritava. E essa carta é o Escravizamentos, o Mind Slaver. Se tem algo que me irrita, que me deixa tipo, ah, é o jogador chegar e querer jogar o meu turno. Ele, ele é o, ele é um artefato, ou seja, ele, normalmente ele pode ir em qualquer deck, e o jogador só vai lá, estoura ele e joga o seu turno. E aí ele caga todo o plano que você tinha imaginado pra, 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 pro próximo turno, enfim. Às vezes você tá perto de ganhar o jogo, o cara vai lá, faz o Escravizamento, estoura, e vira o jogo. Você já teve essa experiência? Tu que também é o cara mais antigo aí do Magic, deve ter pego o Escravizamento pela, pela frente né? Ou tu é o cara que usava o Escravizamento? Eu era esse cara. Eu joguei com esse deck na época de Mihodin. Nossa mano. Ficou 4 meses com esse deck na época de Mihodin. Depois eu mudei pra um Tutinail, né? Porque tava ficando meio manjado os artefatos na época, o Tutinail tava super em alta. Mas eu joguei, joguei por uns bons meses com o Mind Slave, cara, na época. E qual que era o prazer? Qual que era o prazer de jogar o turno do Opalente? Caraca, é o maior prazer do mundo na época, que a gente tava nos blocos de Investida e Mihodin, né? A gente pegou bem essa transição. Você tá jogando contra o Goblins. O cara tá com aquele board shape, aqueles Goblins brabo, achando que vai te matar na volta, você estoura o Mind Slave. Aí você começa a pegar os Goblins do cara e sacrificar tudo. Dá dano nele mesmo. E pega um Goblin aqui, solta ali, tá 10 em você e faz isso aqui. E de repente deixa o cara praticamente morto, sem nada pra fazer, né? É muito bom, é muito bom. O cara já fala, não, não, pode parar aí, pode parar, pode parar. Era bom demais, era bom demais. Essa época foi boa. E pra você, qual é o teu terceiro lugar aí nesse top 3 de cartas que você mais odeia? Cara, eu colocaria facilmente aqui, acho que não é uma carta em si. Eu vou citar a colaria de Deus porque eu acho que é mais emblemática. E foi a Mass Removal de quando eu comecei a jogar, né? Mas, cara, qualquer Mass Removal é muito frustrante. É muito ruim. E quando eu comecei a jogar, eu fazia deck de bichinho, cara. Era Goblin, era Elfo, era Affinity. E, cara, tomava uns negócios desse aí. Ah, brother, até hoje no Arena, cara. Meu amigo. Eu entendo a sua dor. Eu entendo a sua dor. Eu também sou uma pessoa que eu gosto muito de jogar com deck de bichos, sabe? Fazer o board, né? Evoluir o board, botar bastante permanente, bastante bichinho. Eu sou esse tipo de cara também. Eu entendo a sua dor. Mas o... Dói, dói, dói muito. Esse tipo de carta, pior que esse tipo de carta, ele tem se tornado cada vez mais comum, né? No Magic como um todo, assim, normalmente é um tipo de controle contra decks mais agressivos ou decks de muito bicho, né? É pra nivelar, né? A Wizards tá aceitando muito, acho que nesse ponto do Standard ultimamente. Porque meio que todo novo bloco traz um Mass Removal. Eles estão tentando sempre trazer os Mass Removals com revés, pra eles não ficarem, tipo, Cólera de Deus, né? Sim, sim. Acho que Cólera de Deus tá só nível histórico agora, né? O Standard não. Sempre tem um Drawback. E eu acho isso legal, porque, sei lá, algumas Mass Removals, elas se podam, ou elas dão advantage, que nem é o caso do Stilassar, hoje que a gente tem o Standard, que pode dar um Draw pro oponente, dependendo da situação. Então, tá interessante o que a Wizards tá fazendo aí. E tem muitas cartas que te dão indestrutível também. Então, muitos decks já estão preparados pra lidar com isso. Então, acho que tá bem interessante hoje. No passado, a gente sofreu mais. Bem, eu vou usar um pouco desse discurso do Henrique pra falar a minha segunda carta, que é o tipo mais pistolo. E aí, é justamente isso. Ela é a representação de um grupo de cartas que eu acho desprezíveis, que é Armageddon. Cara, cara, quer me chutar é quebrar meus terrenos. Tudo bem, o pessoal vai me zoar aqui. Ah, mas, pô, Thiago, nem faz diferença. Você fluda todo jogo. Você é conhecido como Latifundiário Plano e Nauta. Ok, ok. Mas, ainda assim, gente, é muito, principalmente no early game, tá ligado? Tipo, você tá ali com seus dois, três terrenos tentando evoluir o jogo. O teu oponente, às vezes, rampa e blá, destrói teus terrenos. Cara, eu acho isso um saco, então, pra mim, Armageddon. É a representatividade aí de um tipo de carta que eu odeio, que é destruição de terreno. E Henrique, se você falar pra mim que você já jogou ou joga de destruição de terreno, eu paro de falar contigo agora, mano. Caraca, maluco, eu não acredito nisso. Não acredito que eu fui pego. Henrique, tu já jogou com o Armageddon, Henrique? Não, não. Com o Armageddon, eu nunca consegui por a mão nenhum. Mas o que acontece? Quando, teve uma época que eu voltei a jogar Magic, e eu acho que o standard da época era... Camig... Não, já tinha passado de Camigawa. Devia estar chegando lá pra Time Spiral. Aham. E eu comecei a jogar o Extended na época, né? Formato aí falecido, que muitos jovens não devem saber o que é. Mas o Extended era realmente um standard estendido, né? Tinha o dobro de coleções ali e rotacionava também. Sim. E cara, quando eu voltei nessa época, eu tava muito hypado em montar um LD, só que eu tava fazendo ele gru, cara. Porque tinha uns negócios muito maneiros na época pra você usar. Ah, tipo, tinha fogo grego, se eu não me engano. Eles traduziram dessa forma. Acho que era Whitefire em inglês. Não tem nada a ver. Mas eles tinham essa carta que, tipo, quebrava o terreno, fazia o terror. Tinha o Terrávoro na época, se eu não me engano. Não era o Terrávoro. O Magnívoro, eu acho. Que é um desses goifs loucos aí, que também trabalhava com isso aí. E cara, era muito divertido esse deck. Nossa. Eu não conseguia ganhar quase nenhum jogo de tão ruim que era o deck. Mas como era legal ficar ali. Mas como era prazeroso destruir lendes dos oponentes. Era legal quebrar terreno. A gente perdia a vida enquanto ia quebrando terreno. Mas beleza. Tá bom. O deck era divertido. Não ganhava nada. Mas era legal. Ah, tá certo. Só botando parênteses aqui, porque eu acho que alguém que me conhece melhor, com certeza vai me questionar isso. Mas o único quebrar lendes que eu aceito é efeitos tipo Ghost Quarter, tipo este land. Porque aí, tu tá quebrando o terreno do oponente com o terreno seu também. Então é o recurso por recurso. Então nisso aí eu aceito. Famoso Defentex aí, que eu adoro. É só pra tirar os terrenos do cara que tá fazendo safadeza, né? Pô, cara. É, exato. No saco, você resolve melhor. Exatamente. Isso aí. Mas e você? Qual que é a tua segunda cartinha aí, seu top 2 aí, de cartas que você mais odeia? Cara, na moral, por ter ferido. Meu amigo. Ai, olha. Eu soltei tanto rojão no dia que baniram esse teferinho, cara. Na moral, na moral. Caraca, eu dormi, sonhei com o rojão, brother. Porque esse teferinho... Nossa, cara. Tu acha que o teferinho foi um erro pro T2 ou um erro pro Magic como todo? O que você acha dessa questão do design do teferinho? As habilidades estáticas em Planeswalker, elas... Assim como o companheiro, acho que saíram muito mais forte do que a Wizard desesperava, né? E não acho um erro, mas eu acho que eles teriam que ter tomado mais cuidado. Por exemplo, a Narset e o Ashok, eles causam dor de cabeça pra decks específicos e eles são fortes. Sim. Mas, assim, você não vê ninguém reclamando que tomou uma Narset ou tomou um Ashok, né? Sim. Normal. Ninguém tá puto com essas cartas. Agora, o teferinho, ele viabilizava um arquétipo inteiro, né? Tipo, você meio que matava os controls ali. Você fazia teferinho na 3, nem os flash, nem os controls jogava mais. Quando anulava nada, não fazia nada no passe. Então, você irritava muita gente com o teferinho. E outra, não só essa galera, mas você também conseguia gerar um pulo de vantagem absurdo contra a deck agro, porque você passava a dar, como eu falei pra você, do Mass Removal mais cedo, né? Que era chato pra caramba. Sim. Só que a gente sabe que o Mass Removal, e assim como os descartes, eles são sempre feitiço. Sim, sim. O teferinho, cara, a bagunça fica liberada. Acabou isso. Esquece, mano. É descarte na manutenção do cara, Mass Removal na hora do combate. Muito errado, muito errado. A estática do teferinho que foi o problema. Se ele não tivesse essa estática, ele, sei lá, podia até dar um boost nas outras habilidades dele, que ia ser tranquilo. Sim, provavelmente seria muito mais equilibrado, né? Pode crer. Eu concordo plenamente, concordo plenamente. Acho que o começo dele, até no T2, achei interessante, tal, a evolução. Mas eu acho que ele ajudou muito pro meu cansaço nesses últimos meses jogando o T2 do Magic, sabe? Enfim, eu concordo plenamente com você. Mas assim, Henrique, chegamos ao top 1. Ao top 1. Mais carta que pistola a gente. E assim, não tem como não falar dessa carta que... Quem me conhece só um pouquinho, quem me acompanha só um pouquinho, já sabe qual é a carta de Magic que eu mais odeio. E assim, cara, se eu pudesse, se eu pudesse escolher uma carta pra sumir e ter sido cancelada de todos os tempos, essa seria a minha carta. E eu acho que talvez essa seja a carta do Henrique também, né Henrique? A gente começou antes. Com certeza. Caraca, mano, que carta maldita, bro. Henrique. Um fan fact ainda, inclusive, essa foi a única carta, única, que era Cheer, jogava no metagame, que eu não craftei no Arena. Eu me recusei a craftar ela. Eu nunca tive ela no Arena, até hoje. Caraca, aí ganhou... Aí voltou a subir no meu conceito. É jogador de Mindslave, jogava de Mindslave, gosta de destruir Land, mas se eu odeio essa carta, voltou no meu conceito. Henrique, qual que é essa carta que a gente odeia, mano? A famosa Nexus of Fate, né? Ah, meu Deus. Com certeza o Nexus, o famigerado Nexus. Eu me recuso até a falar o nome. Caraca. Mas me fala, por que que você odeia essa carta? Vamos ver se são os mesmos motivos. Vai lá. Por que que você odeia essa carta? Vamos lá. O Nexus, eu acho que ele tem um... Eu não acho, né? Ele claramente tem um... Tá, eu posso achar, enfim. Mas ele claramente tem um problema de design nele. Existem várias cartas no Magic que dão um turno extra. Sim. E eu nunca vi elas darem problema. É o tipo de carta que a galera do Commander acha legal pra jogar em alguns decks. Sim. Mas nunca cabe em standard. O pessoal do Modern geralmente nem mexe com essas cartas, né? É. Também não vale tanto a pena. E fica aí. Mas o Nexus, cara, ele tem aquele inferno do negócio de voltar pro deck. Nossa, mano. Caraca, aquele... Você monta um deck em cima do Nexus, cara, que você compra, 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 compra. Turno extra, turno extra, turno extra, compra, compra, compra. Então você não para, cara. Então pra mim, cara, o mais chato é isso. O cara, ele não consegue finalizar o jogo em algumas jogadas específicas. E ele fica ali. 300 turnos comprando carta e jogando turno extra, cara. Sozinho. O maluco joga sozinho, brother. Me tira do sério isso, na moral. Exatamente. E é isso, né? Assim, além disso que o Henrique falou, cara, algumas pessoas podem argumentar. Cara, mas ela é uma carta de custo 7, né? Mas, cara, no Magic a gente sabe que custo alto, ele pode ser burlado de várias formas. Existem os ramps, existe a cartinha maravilhosa, como o Reclamation, né? O encantamento lá que desvira as lands. Então, assim, existem tantas coisas pra fazer essa carta entrar mais rápido no jogo, que esse custo tão alto dela não é tão relevante. E é justamente o que o Henrique falou. Às vezes o teu oponente dá um nexo na 5. No turno 5. Eu, por exemplo, no histórico, eu costumava jogar muito de BW Vampiros, que é um deck bastante agressivo. Eu, normalmente, no turno 5, às vezes, quando eu vinha curvado, eu já tava, basicamente, ganhando o meu oponente. E aí ele começava. Jogava o nexo e ia. Nexus e blá, 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 blá. Nexus e blá, blá, blá. E, cara, ele não faz absolutamente nada de relevante por uns 5, 6 turnos. Até ele encontrar alguma coisa que, de repente, é uma global. Aí, depois, vem e bota um bicho, um barra 1 na mesa e vai te batendo. Cara, é ridículo. E ele traz uma das sensações, das piores sensações que eu sinto com jogos, que é, cara, ele não te deixa jogar. E esse que é o problema. Aí você pode falar, ah, Thiago, mas você pode conceder. Cara, mas não é questão de poder conceder. Poder conceder, eu posso conceder em qualquer partida. Posso sentar com o Henrique. Henrique, vamos jogar? Vamos. Ei, legal, te concedo. Isso não é divertido. Não é divertido você sentar com outro jogador e conceder. Assim como não é divertido você sentar pra jogar um jogo e não jogar. Sabe, cara? Imagina, ô Henrique, quando você era criança, tá ligado? A gente era criança, a gente tinha aquele amigo, irmão, primo, sei lá, mais velho, que tava lá jogando videogame e a gente ficava ali o tempo todo do lado querendo jogar e ele não deixava a gente jogar. É basicamente isso. Você fica ali querendo jogar e o cara não te deixa. Então, cara... É muito demais. É assim. Você vai jogar aquele Mortal Kombat lá, e o maluco começa a te dar soco, 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 morre. Tá ligado? Fica cinco minutos apanhando no combo do cara. Exato! Exato! Agora, uma das coisas assim que eu acho que a gente pode chamar muita atenção nessa carta, que acho que foi algo que a Wizards foi extremamente criticada, é... Cara, foi uma carta lançada como uma promo de buy a box, ou seja, você comprava uma box, se eu não me engano, de M19, que era a coleção, e aí ela vinha dentro dessa box, e apenas na box, você não conseguia abrir essa carta em booster, então essa carta era uma carta extremamente... E uma, né? Exato, era uma, era uma carta que era extremamente rara, extremamente difícil de você conseguir, e era uma carta que era muito jogável, tipo, o power level dela no T2, na época, era muito alto, sabe? E, gente, sério, pra mim é uma das cartas que mais estraga a experiência, tem vários vídeos aqui no canal, tem vídeo até de zoeira que eu já fiz zoando essa carta, e eu, sinceramente, aí, acho que pra, Henrique, pra Wizards lançar outra carta, pra mim, que seja pior do que Nexus, olha, eles vão precisar se esforçar muito, na minha opinião. É, eu acho que só se vier um outro oco aí pela frente. Não posso. E olha lá, viu? E o Nexus, ele rodou até do histórico agora no Arena, né? Ele tomou banho em tudo, né? Sim, tomou banho em tudo, exatamente. É um tipo de carta que gera uma sensação muito ruim, cara. Ele lembra um pouco o que o Gatinho fez recentemente no Standard, né? Que foi o mesmo motivo dele ter sido banido. Gera uma interação lenta por parte do oponente e o outro jogador fica frustrado. Exatamente. Eles têm que tomar um pouco de cuidado com essas mecânicas que eles lançam, né? Que gera muita frustração por parte de jogadores. Eu acho meio chato. Pega a mão. Concordo plenamente. Meu camarada, muito obrigado por esse top 3 maravilhoso. Eu acho que a galera aí que tá assistindo deve concordar com muitas cartas que a gente citou aqui. Mas eu queria chamar vocês que estão assistindo pra deixar nos comentários o seu top 3 cartinhas que você mais odeia. Do terceiro sendo a que você menos odeia pra primeiro a que você mais odeia de todas. Então manda aí o top 3 nos comentários que eu vou avaliar aí pra ver o nível de rate de vocês. E Henrique, manda aquele recado final pra galera ir lá curtir teu trabalho, mano. Demorou, Tiagão. Valeu aí pela força. Galera que não conhecem do canal, passa lá em youtube.com.br BlackerLotus ou blackerlotus.live pra acompanhar nossas livezinhas por lá também. Beleza? Valeu, Tiagão. Valeu, galera. Eu que agradeço muito. E é isso, não deixem de curtir esse vídeo se vocês realmente gostaram e querem ver mais colaborações com Henrique, com outros produtores de conteúdo também. Não esqueçam também de se inscrever no canal se vocês estão vindo aí de repente por indicação do Henrique ou, enfim, caíram aqui de paraquedas. E acompanhem os próximos vídeos porque a gente tem muita coisa boa vindo por aí. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!